Negativamente, como você se sente? Perdi o interesse na pergunta Relacionamentos mentais Com perdas com mortalitais Falâncias de intelectuais Falâncias de intelectuais Falâncias de intelectuais Relacionamentos mentais Com perdas comportamentais Falâncias de intelectuais 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 E assim vem juízes para todo lado E assim vem tudo a ti para todo lado E assim vem tudo a ti para todo lado E assim vem tudo a ti para todo 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 Amor, amor, amor E assim vem tudo a ti para todo E assim vem tudo a ti para todo E assim vem tudo a ti para todo E assim vem tudo a ti para todo